Olhar para as letras e não entender o seu significado Essa percepção fez parte da vida da Valniele por quase 40 anos Situação que começou a mudar no ano passado Quando ela participou de um curso de alfabetização Promovido pela empresa onde trabalha Hoje ela sabe ler e escrever E pretende continuar com os estudos Andava como cega, né? Não enxergava nada porque não sabia ler, não sabia escrever, nem nada Então é uma coisa maravilhosa E me ver aquela vontade de continuar Segundo o IBGE, no Brasil são mais de 12 milhões de pessoas Com mais de 15 anos que não são alfabetizadas Esse número representa 8% da população nessa faixa de idade Para mudar esse quadro, o governo federal oferece apoio técnico e financeiro Aos estados e municípios por meio do programa Brasil Alfabetizado O prazo para adesão ao programa termina em 20 de fevereiro Nesta edição, vão ser ofertadas 250 mil novas vagas Para alfabetização de jovens e adultos acima de 15 anos Cerca de 50% a mais do que foram disponibilizadas na última edição do programa O Ministério da Educação vai destinar neste ano 132 milhões de reais para custear despesas com material didático e pedagógico Formação de professores e alimentação e transporte dos alunos Esta professora atua há 12 anos com alfabetização de jovens e adultos E tem muita história para contar Uma lista de compras, uma empregada doméstica chega Aí eu tenho vergonha de fazer a lista de compras para a minha patroa Porque eu escrevo muito errado E daí ela começa a aprender, ela começa a desenvolver E ela fica muito feliz quando escreve abóbora Quando escreve tomate, né? Sem nenhum erro de português, alguma coisa assim É bem legal também Aprender faz bem, não importa a idade Nunca é tarde, é a primeira oportunidade que tiver Que agarre e que não sorte E os colegas que estão aqui na empresa Que não sabem nem ler, nem escrever Ou sabem muito pouco Igual vai ter agora outra turma Que eles se matriculam e vai que eles vão gostar Porque quem não for, está só perdendo